O mano do casque falou no rádio, naquele pique só baralho Essa é a mulher, essa é a mulher da vida O ladin conhece várias que trabalha nessa firma Quem vê ela assim na prove, olha e nem imagina Imaginando elas dançando pilada Imaginando elas dançando pilada Quigando, sentando, descendo na vara Quigando, sentando, descendo na vara Sentando, 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 sentando na fica Agora é só putaria, tá? Só putaria na providência a partir de agora, porra Essa é a mulher, essa é a mulher da vida 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 Que ganha dinheiro, sentando, 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 sentando na fica Ganha dinheiro, sentando, 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 sentando na fica O baile da providência, o baile da providência O ladinho conhece várias que trabalham nessa firma Quem vê ela assim na provi, olha e nem imagina Quem vê ela assim na provi, olha e nem imagina Imaginando elas dançando pelada Imaginando elas dançando pelada Quigando, sentando, descendo na vara Quigando, sentando, descendo na vara Sentando, 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 sentando na fica Sentando, 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 sentando na fica Romano Lucas, terror do YouTube, viado Peito neguinho aí que eu quero ver